oi gente tudo bem vocês bom gente hoje vim trazer para vocês uma receita a primeira do canal embora eu e o Michael cozinho bastante eu nunca pensei que a gente viria fazer algum algum vídeo de receita e tal mas com o vídeo que eu falei que eu tava indo lá tirar o implante acabei não conseguindo tirar eu mencionei que eu tinha comido o leite de doce azedo e por incrível que pareça essa iguaria de minas muita gente não conhece então eu vim trazer hoje para vocês mas como eu sei que que muita gente já conhece esse doce também é a gente vai também bater um papo porque o doce é super simples eu não faço a ambrosia tá gente porque a ambrosia ou ambrosia porque vai ovos é assim com mais ingredientes e essa que eu faço é mesmo só o leite azedo e açúcar basicamente então na verdade esse doce minha mãe fazia quando o leite azedava gente o leite azedava aí a mãe falava não não vou jogar fora né vamos fazer o doce embora gaste muito gás porque fica mais de uma hora no fogo gente mas é um doce muito gostoso e vale a pena então se acaso seu leite azedar você não joga fora não faz um docinho que é bom né e também eu quero contar uma história para vocês então vou mostrar aqui vamos lá aqui na panela gente a gente tem o leite mais ou menos um litro de leite mas ele já está azedo o que significa que ele ficou gente fora da geladeira eu deixei ele azedar tá para poder fazer o doce aí o seguinte tem gente que azeda com vinagre tem gente que azeda com limão ou com suco de laranja né eu prefiro não adicionar nada e deixar ele azedar e para fazer o doce né mas se você deixou o leite fora da geladeira e azedou ele se faz o doce mas se você quiser também fazer aí você deixa azedinho deixa ele azedar e aí vamos botar para forver então gente eu deixei assim fogo bem alto para poder ferver quando começar a ferver a gente coloca o açúcar e aí deixa ferver até dar o ponto basicamente é isso aí aqui eu tenho uns cravinhos que eu gosto de pôr um ou dois cravinhos só para dar um aromazinho e tem leite condensado também não sei se eu vou colocar ou não eu não sei mas dá para pôr leite condensado também tá bom gente eu já liguei o fogo alto aqui e vou deixar ferver tá bom é vocês não vão acompanhar a receita toda comigo assim que é muito tempo né mas eu queria aproveitar compartilhar uma história com vocês é eu já queria muito tempo falar disso com vocês né só que eu procurava sempre o melhor jeito ou a melhor ocasião eu queria fazer até um vídeo mais elaborado para falar dessa história enfim mas eu acho que no final a vida é simples mesmo e a gente precisa fazer as coisas de forma mais clara possível né então esse é um assunto que para mim é muito importante porque me trouxe até aqui até esse momento de vida que eu vivo hoje né e aí gente o seguinte é o que me fez vir aqui contar isso para vocês hoje de qualquer maneira foi uma mensagem que eu recebi de uma de vocês infelizmente eu não lembro o nome dela aqui mas ela falou assim para mim que ela gostaria ela gosta muito de mim enfim ela gostaria muito de um dia chegar lá como eu cheguei aí eu li aquela mensagem e pensei assim bom mas mas quem disse que ela não chegou lá né eu não conheço ela como eu não conheço muito a história de vocês né muito de vocês eu não conheço nada basicamente né o que eu tenho de vocês são algumas mensagens que vocês deixam nos comentários mas ela me fez refletir muito sobre o que é chegar lá sabe e me fez refletir também sobre essa imagem que ela tem de mim de que eu cheguei lá e hoje eu venho contar para vocês uma história muito 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 pessoal mas pertinente porque é a história da gente é cheia de altos e baixos né eu vou começar aqui conversando com vocês falando sobre uma uma palestra que a Lauren Hill deu ela é uma cantora americana muito famosa e ela fez um uma menção de uma ideia de vida que ela tem né e ela comparou a vida com as montanhas e os vales né e ela disse mais ou menos assim na lá na na palestra que realmente a vida da gente é como montanhas e vales e que a gente as vezes tá embaixo e as vezes a gente tá lá em cima no topo da montanha mas que na verdade a vida sempre vai ser montanhas altas e vales porque se a gente fica sempre no topo da montanha a gente nunca vai saber o que mais tem do outro lado depois do vale e eu achei muito bacana essa alusão que ela fez porque realmente né gente quanta coisa acontece na vida da gente e a gente ai peraí gente começou a ferver trazer vocês aqui comigo de novo na panela começou a ferver gente aí aqui a gente coloca o açúcar tem gente deixa eu pegar uma colher maior tem gente que coloca bastante açúcar oito colheres de açúcar ou até mais né eu vou usar o açúcar mascavo tá gente mas vocês usa o açúcar que vocês tiver em casa aí o cristal ou o refinado tá bom então a gente coloca aqui duas três quatro cinco seis seis quanto mais açúcar você coloca mas mais rápido no ponto ele vai dar mas eu acho que seis colheres de açúcar é o suficiente para deixar o doce doce tá bom mas se no final ele não tiver muito doce a gente pode colocar um leite condensado né para ficar mais um pouquinho doce mas é isso aí ó coloquei aqui o açúcar e agora vou tampar aqui vou diminuir o fogo e aí vai ficar agora no fogo baixo tá gente lá por uma hora ah peraí que eu eu esqueci deixa eu colocar o cravo três pauzinho só coloquei tá gente três pauzinhos só para não ficar muito forte aí aqui no fogo baixo vai ficar por mais ou menos uma hora gente uma hora uma hora e meia tá bom e aí eu vou mostrando para vocês o passo a passo assim pelo menos de 30 em 30 minutos de vez em quando vocês vem aqui na panela e mexe um pouquinho tá bom então gente é a vida da gente assim mesmo é como montanhas e vales né eu imagino que essa moça que escreveu para mim ela ainda seja muito jovem não que eu seja muito velha né muito experiente não velha né mas experiente na vida só tenho 30 anos estou indo para os 31 em maio mas nesses nesses anos eu já aprendi bem essa essa lição de de ficar em paz quando a gente está no vale e tentar aproveitar o máximo possível das situações que vão te ensinar no vale porque gente quando a gente está lá embaixo numa situação difícil e às vezes você pensar não tem jeito eu não vou sair daqui vou ficar presa aqui para sempre nessa situação mas eu acho que a chave quando a gente está nesse vale é a gente tentar aprender com o que está acontecendo com a gente né é claro que nem tudo é para se superar né a gente a gente ouve muitas pessoas não mas isso é para você superar não nem tudo é para superar gente tem coisa que é para gente superar mas tem coisa para a gente aprender com aquilo né então tem obstáculos que a gente pula e tem obstáculos que a gente enfrenta né então não é tudo igual né a vida da gente é tão cheia de complexidades né e somos indivíduos muito com coisas muito particulares né gente só um segundo que eu vou abrir a janela aqui porque é o seguinte é esse apartamento aqui ele tem um alarme lá no teto ó ele é um sensor de calor a giga acontece se a cozinha fica muito quente ele dispara e grita então eu tenho que abrir um pouquinho a janela para entrar um arzinho frio para poder equilibrar aqui a temperatura da cozinha então gente é a vida na gente é mesmo cheia de altos e baixos né mas é a gente também tem que aprender a lidar com o vale e também lidar quando a gente está lá no topo da montanha porque daí se torna uma situação confortável né aí cheguei no topo eu passei por aquele obstáculo eu estou bem eu venci e daí o que você faz você vai ficar lá naquele momento confortável ou você vai tentar ir para o próximo vale porque a vida é assim gente você não vai pular de uma montanha para outra você vai sair de uma montanha vai descer para o vale e vai subir para outra porque essa é a riqueza da vida né da gente poder aprender da gente poder evoluir e eu vou contar para vocês essa história que aconteceu porque ela foi um vale para mim e o que eu fiz o que aconteceu nesse vale alguns anos atrás por volta de 3 anos e meio atrás ou 4 eu conheci um rapaz e ele era o máximo ele era inteligente ele era educado ele era de uma família de pessoas educadas né pais formados e tal essas coisas né então ele era um pouco diferente da realidade que eu via né no meu cotidiano conheci ele e eu achei ele o máximo para mim ele virou uma referência de homem sabe porque ele realmente era muito muito bacana assim respeitador sabe assim um cara tá bom mas esse cara ele tinha um sonho e ele já estava com tudo engajado para realizar o sonho dele que era fazer um intercâmbio e viver na Austrália por um ano ele ia ficar e ficou e eu conheci ele já perto da ida dele né para a Austrália e enfim no final eu fiquei com medo de continuar assim me encontrando com ele e tal porque eu achava que mesmo ele ia para a Austrália então e ele ia me esquecer de vez lá então eu preferi não engajar nada com ele e ele foi ele foi para a Austrália ele ficou lá um ano mas nesse um ano eu fiquei com aquele com aquela pessoa na cabeça sabe e aí gente perto dele voltar assim né nos meus cálculos eu mandei um e-mail para ele e perguntei se ele queria me ver e tal ele falou que sim que tudo bem seria bacana me reencontrar e só que aí ele colocou uma condição olha mas aí você vem me ver aí eu falei ah tá bom né aí eu quero tanto ver ele eu vou lá vou até ele e aí gente eu fiz sacrifícios para ver esse cara porque eu já estava morando em outra cidade e aí aconteceu tudo errado aquela noite que eu marquei de ir vê-lo aí eu perdi o ônibus não tinha mais ônibus aí eu paguei um táxi eu paguei 100 reais de táxi aquela noite começou a chover muito no caminho parecia que era tudo para dar errado mesmo e aí eu cheguei lá gente gente eu me produzi eu me arrumei toda eu fiz o meu melhor eu coloquei a minha melhor roupa me maquiei fiquei linda e fui encontrá-lo né ele marcou num café dentro de uma livraria eu fui até ele e nós começamos a conversar só que naquele ponto de vida em que eu me encontrava eu também estava ali muito decidida a me engajar em um projeto social eu já estava muito voltada a isso né e eu já tinha escrito um projeto o nome do projeto é Despertai e a única coisa que eu tinha desse projeto na verdade era a escrita a escrita do que eu queria né era um papel marrom e eu escrevi perante verso o que eu gostaria de desenvolver naquele projeto era um sonho escrito no papel basicamente era isso tá gente era o que eu tinha e o coração cheio de vontade e naquela noite eu fui me encontrar com ele e nós conversamos conversamos muito foi muito estranho no começo porque a conversa parecia que não ia engajar né mas a conversa engajou a gente a conversa engajou e naquela noite eu fui marcada eu fui eu fui empatada esse rapaz ele voltou da Austrália muito diferente da pessoa que eu dei tchau né ele voltou uma pessoa muito mais dura com a vida muito mais crítica com os olhos muito mais muito mais maduros mas também muito mais difícil uma pessoa difícil e gente era como se eu estivesse vendo uma outra pessoa é como se eu estivesse sentado na frente do mesmo rosto um pouco mais melhorado até mas com um outro coração parecia que era uma outra alma ali dentro daquele corpo eu não reconhecia ele ele tinha palavras tão duras pra mim tão difíceis de ouvir que eu não reconhecia aquilo e aquilo me deu um choque assim aquela situação foi chocante pra mim foi chocante mais marcante mais marcante então gente é naquela conversa ali aquele rapaz me confrontou ele me confrontou e ele virou pra mim e falou assim mas você tem sonhos e tudo você tá falando desse projeto aí mas o que você tá fazendo pra realizar essas coisas porque pelo que eu tô vendo você tá tendo só dó de você mesmo e você não tá correndo atrás você já pensou em estudar? você já pensou em fazer assistência social? então se você quer trabalhar com pessoas porque você tem que estar habilitada pra fazer isso já pensou em fazer um intercâmbio? por que você não vai pra África fazer um intercâmbio? e ele foi falando assim comigo e eu não respirava eu não respirava mais aquilo tudo tava vindo como uma bomba na minha cabeça gente aquela foi a correversa mais aterrorizante que eu já tive na vida depois de dois meses eu ainda ouvi a voz daquele rapaz na minha cabeça gente foi uma coisa muito séria pra mim assim eu fiquei meio que traumatizada com aquela forma que ele se colocou com a rejeição que ele mostrou a minha pessoa o quanto eu era um nada perto de tudo aquilo que ele tinha vivido o quanto eu era só uma menina que sonhava mas não fazia nada pra realizar os próprios sonhos e eu fiquei dois meses gente dois meses chorando muitas vezes em silêncio mas tendo a certeza que aquilo ia me ensinar alguma coisa depois desses dois meses depressivos assim e e assim eu fiquei muito mal e tal eu fiquei triste e fiquei desnorteada foi como um tapa no ouvido que você fica ouvindo os unidos eu fiquei ouvindo os unidos daquilo aquilo me assombrava só que gente aquilo foi um divisor de águas pra mim porque depois daquele dia as coisas começaram a mudar dentro de mim e eu comecei a aceitar os desafios que aquele momento estava me oferecendo todas aquelas palavras que ele jogou em cima de mim eu decidi pegar tudo e transformar em motivação pra mim era um desafio eu estava sendo desafiada e quando eu me senti desafiada por ele por aquelas coisas que ele me diz eu fui atrás depois de dois meses depressivos eu comecei a procurar alternativas de como eu poderia fazer intercâmbio eu poderia sim eu ia provar pra ele que eu poderia sim fazer intercâmbio que eu poderia sim me tornar a pessoa que eu queria aí eu fui ver que pra fazer intercâmbio é super caro mesmo na África é super caro aí eu comecei a desenvolver planos de como eu levantaria o dinheiro pra poder ir estudar fora porque eu tinha que estudar fora aí gente eu comecei a ouvir na televisão falar sobre trabalho de navio de cruzeiros mas que tinha que ter o inglês fluente e aí essa parte aí um pouco vocês já conhecem né eu corri atrás eu lutei por oito meses eu estudei e eu consegui passar e fui trabalhar num navio de cruzeiros mas eu fui parar num navio por causa dele porque ele me desafiou e eu me senti desafiada e eu falei eu vou eu vou fazer sim eu posso eu sou capaz aí gente lá dentro do navio eu me encontrei na primeira situação da vida que eu sabia que eu estava só que eu não ia ter a família perto que eu não ia ter nada perto nada familiar que eu ia ter que começar tudo do zero só que ali naquele momento em que eu me encontrei só foi o momento que eu me encontrei que eu comecei a falar mais comigo mesma e que eu comecei a ouvir mais os sinais e mais sobre o que o que significava tudo aquilo em mais ou menos quatro meses dentro do navio eu reorganizei os meus sentimentos e os meus pensamentos e eu vi que tudo aquilo que me motivou pra estar ali era mais ou menos uma uma mágoa né um sentimento e nem sempre sentimentos ruins te levam a lugares ruins né mas não é bom sentir essas coisas né gente porque você se torna refém daquele sentimento então você tem que fazer com que você se livre daquilo também e isso aconteceu comigo quando eu estava dentro do navio eu me ouvi mais e aquilo foi limpando dentro de mim com a ajuda de Deus também porque Deus é que me curava internamente sabe aí gente eu falei assim bom eu não vou pra fora do país coisa nenhuma porque o que eu tenho pra fazer é dentro do meu país o que eu tenho pra desenvolver é lá peraí que eu vou mudar deixa eu voltar tava fazendo barulho né a boca tava fazendo barulho eu fui mudar gente então aí eu pensei né aí eu vou voltar pro Brasil e eu vou estudar mesmo no Brasil porque realmente eu quero me tornar uma assistente social né eu sei que pra desenvolver um projeto individual pra mim mesma eu vou precisar de muito investimento muita grana muito patrocinador então eu vou começar sendo assistente social né quem sabe isso seja mesmo o caminho que eu tenha que seguir né e ali eu coloquei fixamente na minha cabeça que eu ia voltar ao Brasil que eu ia fazer assistência social e que é aquele era o caminho mas aí gente o que que aconteceu é eu conheci o Michael e mais uma vez os planos mudaram e nesse vale todo que eu passei chegou o momento de subir uma montanha e colocar tudo em prática tudo aquilo que eu aprendi no vale né gente pois é e ali começou a nossa relação eu vim parar aqui vocês já sabem a parte da história como que eu conheci o Michael se você não conhece dá uma olhadinha no vídeo aí como que eu conheci o meu esposo vou deixar aqui nos cards tá bom e gente hoje eu estou aqui só que hoje eu estou aqui vivendo mais um um momento em que eu tenho a chance de refletir e que eu tenho a chance de entender quais são os caminhos de Deus pra mim porque o sonho ele 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 te escolhe não é você que escolhe o sonho eu acredito assim o sonho ele te escolhe e quando você tá pronto pra abraçar ele ele vem ele vem e ele te envolve e você não tem como correr dele então gente eu estou aqui quase quatro anos depois do começo dessa história aí acreditando que eu estou indo em direção a realização desse sonho que foi foi meio que um desafio pra que eu realizasse pra que eu fizesse mas Deus ele tem sonhos maiores que os nossos e os planos de Deus são muito melhores que os nossos e hoje eu acredito que nós temos aqui a chance de construir uma vida melhor pra nós e com certeza vir a realizar esse projeto que nós temos no coração hoje e também no coração do meu esposo porque Deus é perfeito gente é o seguinte eu falo pra vocês que a vida é mesmo cheia de vales e de montanhas mas a gente precisa aprender a lidar com tudo isso não existe não existe um ser humano nessa terra que vai dizer eu só venci não existe você sempre vai ganhar e perder não é sempre que você ganha mas o importante é que você se mantenha íntegro e se mantenha acreditando porque vai acontecer se você tem um sonho você precisa trabalhar em cima disso você precisa se movimentar porque a realização está no movimento gente não existe aquele que vai aprender um idioma sem que ele não se dedique o idioma não vai vir do nada você precisa se dedicar pra que aquilo aconteça pra que aquilo aconteça você realmente precisa se movimentar e quando você fizer isso mesmo que seja só um pouquinho mesmo que seja assim microscópico o movimento mas o importante é você se movimentar ir atrás daquilo que você quer daquilo que você acredita dos seus ideais porque é possível gente é possível é possível porque a gente a gente é capaz falar isso e não é um clichê falar isso tá não tô vindo aqui pra ser demagógica e nada não nós somos capazes sim nós somos capazes e sim se você se movimentar em direção ao seu sonho é o que você quer você vai realizar sim não importa em quanto tempo tá bom essa é a mensagem que eu queria trazer pra vocês contar pra vocês essa história que me aconteceu e que foi uma coisa que me bateu muito que me machucou muito mas que me trouxe a uma montanha e com certeza eu estarei com certeza indo pra um vale em seguida mas eu não tenho medo do vale porque no vale a gente aprende também né então olha só depois da nossa conversa longa ó vocês estão vendo aqui ele tá bem liquidoso tá isso aqui é o soro do leite mesmo tá gente mas eu vou mostrar pra vocês uma coisa ó já tá criando os floquinhos tá bom tá criando os floquinhos lá ó então esse doce vai tá pronto quando esse caldo aqui ele não tiver tão liquidoso e os floquinhos estiverem bem definidos então eu vou mostrar pra vocês quando já estiver chegando no ponto eu vou mostrar pra vocês tá bom e eu quero convidar vocês aí nos comentários dividir com todo mundo que tá assistindo e que tá comentando a sua história sua experiência se você tá num vale o que você tá fazendo pra superar esse vale e se você tá numa montanha o que você aprendeu lá do vale tá bom deixa aí nos comentários que a gente vai gostar de ver eu vou amar ver por onde vocês estão andando aí pela vida tá bom e daqui a pouco eu mostro o final do doce pra vocês bom gente o doce ficou pronto ele ainda tá aqui na panela vou desligar agora o fogo assim gente então gente essa cor aqui é por causa do açúcar mascavo tá bom que ele fica bem escurinho assim se você for fazer com açúcar normal branquinho ele vai ficar mais clarinho tá porque se você fizer com açúcar branco e ele ficar nessa cor ele queimou tá bom então não confia nessa cor aqui se você for fazer com açúcar branco tá bom eu fiz com açúcar mascavo e açúcar mascavo sempre dá uma corzinha mais marrom em tudo né por isso que a gente até coloca açúcar mascavo no brownie então ele até fica mais úmido também né o brownie com açúcar mascavo enfim gente terminei o doce agora eu vou esperar esfriar então o ponto ele reduziu bastante e ele ele tá ainda com um pouquinho de água tá não deixa ele secar muito porque senão ele não fica gostoso e tem que ficar gente acompanhando pra não queimar tá bom gente antes de finalizar o vídeo então eu quero muito mandar um beijo especial aqui pra Iris a filha da Simone lá de Minas Gerais Iris meu amorzinho olha eu não tenho palavras pra agradecer o seu amor o seu carinho tá bom você é uma linda uma florzinha eu desejo que Deus abençoe os seus caminhos meu amor que você seja uma pessoa muito feliz na sua vida tá bom que você tem uma mamãe maravilhosa que com certeza cuida muito bem de você e eu desejo em oração que Deus sempre acampe os anjos dele ao redor de você tá bom meu amor um beijão pra você Iris e quando eu deixo o coraçãozinho lá nos comentários tem um significado gente aquilo ali é realmente o meu carinho por vocês tá bom às vezes não dá pra escrever tudo mas sintam-se beijados sintam-se abraçados tá bom então aqui o vídeo termina foi um vídeo longo né esse nosso papo e no final o doce apurou e é isso aí gente até o próximo vídeo